Música Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado e nessa videoaula eu serei o professor de matemática de vocês. Então, anteriormente nós falamos sobre as equações no plano, agora nós vamos falar sobre equações da reta no espaço. Me acompanhe. Aqui eu tenho a equação paramétrica da reta no espaço. Ela é muito parecida com a equação paramétrica da reta no plano. O que acontece agora é que nós temos aqui uma nova equação, essa x, z igual a z zero mais ct. Lembrando que esse a, b, c são as componentes do vetor diretor. Ok? E o t é o parâmetro da reta. Então não é complicado. Esse x zero, y zero e z zero é o ponto fixo que você considera na reta. Então, x zero, y zero, z zero. É o ponto que é dado, ponto conhecido. Vamos treinar. Tenho aqui esse exemplo. Eu quero determinar a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Eu preciso do vetor diretor. Então eu vou considerar o vetor AB. Lembrando que o vetor é dado pelas subtrações das componentes correspondentes. Então eu vou pegar 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 3. E 4 menos 3, 2. Então esse é o vetor diretor da reta. A reta vai ser dada então por... Eu vou escolher o ponto fixo, eu vou escolher o ponto A. Então, x igual a 1 mais 5t, y igual a 2 mais 3t, e z igual a 3 mais 2t. 1 é a primeira componente do ponto A. 2 é a segunda componente do ponto A. E 3 é a terceira componente do ponto A. Eu não vou fazer um desenho porque no espaço é mais complicado da gente ver as coisas. Então vamos ficar por aqui e vamos continuar agora vendo a equação simétrica da reta. Aqui, de novo, eu preciso de um vetor diretor. A, B, C e um ponto fixo. X0, Y0 e Z0. Se eu tiver esses dois objetos, eu consigo determinar a equação simétrica da reta. É importante que nem A, nem B e nem C sejam zero, porque senão isso é impossível. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui um ponto A e um vetor diretor. Eu quero determinar a equação simétrica. Então, lembra, a equação simétrica é X menos o X do ponto, então, menos 1, dividido pela primeira componente do vetor diretor, 3. Agora, igual a Y menos o Y do ponto, 2, dividido pela segunda componente do vetor, 2. Mais uma equação, mais uma igualdade, na verdade. Então, é Z menos a componente Z do ponto, então, é menos 3, dividido pela terceira componente do vetor, 1. Então, essa é a equação simétrica da reta no espaço. Dessa equação também aqui, nós somos capazes de determinar outras equações. Mas eu vou ficar por aqui, nós não vamos nos estender nessas equações da reta no espaço, não. Essas duas são mais do que suficientes para nós. Então, na próxima videoaula, nós iremos falar sobre pontos, distâncias entre pontos e retas. Para essa aula, nós vamos acabar aqui. Nos vemos até lá. Abraço. 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 Abraço.